Fala pessoal, esse carro aqui que vocês estão vendo é um Volkswagen T-Cross e é um carro que foi comprado usando isenção de CMS, PI e PVA. Na época, comprado com todas as isenções, esse carro zero quilômetro saiu por menos de 60 mil reais. E uma das minhas maiores dificuldades foi escolher qual carro eu iria ter preferência para compra, porque primeiro, são tantas opções que sempre a gente acaba esquecendo de alguma. Segundo, vários sites e vídeos que eu assisti eram patrocinados pelas montadoras, então os youtubers ocultavam os pontos negativos dos carros porque os vídeos eram pagos para eles falarem bem. E receber dinheiro de montadora nem é o maior problema, né? O problema mesmo era que eles não avisavam que o vídeo era patrocinado. E eu vou te falar, ficar reunindo informação para comparar carro com carro e ver qual fazia mais sentido com o meu perfil, dá tanto trabalho que a verdade é que a gente desiste, não procura todas as informações e normalmente faz uma compra pela emoção, correndo um sério risco de se arrepender depois. E se arrepender de uma compra de um carro com isenções é complicado, porque você não pode vender o carro em menos de 4 anos na maioria dos estados. Pensando nisso, eu, junto com outros especialistas nos carros para PCD, montamos um e-book fazendo comparativo detalhe por detalhe de todos os SUVs disponíveis com todas as isenções para você. É um investimento que vale a pena para você que quer trocar de carro, para você que é um entusiasta, para você que está estudando mercado. Esse e-book vai te poupar horas e horas de pesquisa em vídeos manipulados e muita dor de cabeça com escolha errada. Aqui você vai ter acesso a todos os pontos positivos e negativos de cada carro de forma imparcial. Consumo nos diferentes cenários, itens de série, fotos reais da versão de todos os ângulos, por fora, por dentro. Um ponto legal também, que muita gente fica caçando, né? Porta-malas tem foto, descrição da capacidade do porta-malas de carro por carro, desempenho, velocidade máxima, tempo do 0 a 100. É muito completo o e-book. Às vezes a gente vê um carro, acha que ele é o carro das nossas idas, mas quando vem um especialista e aponta os pontos positivos e negativos e compara ele com outro concorrente, você enxerga de uma forma diferente e, de repente, muda a sua opinião. Se você se interessou nesse material, eu vou deixar o link na descrição e o valor está mais barato que um café, pessoal. Dá até para parcelar em 4x de R$10,73. Um café na padoca ou seja gasta mais que isso. É um e-book que vai te ajudar demais, eu te garanto. Link para comprar na descrição, é só acessar lá. E no site eu te falo mais sobre o e-book. Esse valor está promocional para os inscritos do canal e agora, bora para o vídeo. Olá pessoal, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje, vamos falar sobre o Jeep Renegade e as suas recentes atualizações para o modelo 2025. Se você está interessado em saber mais sobre esse SUV incrível, continue com a gente. Jeep Renegade, um dos SUVs mais amados pelos brasileiros, passou por algumas mudanças significativas no modelo 2025. E o mais interessante é que essas alterações trouxeram benefícios especiais para as pessoas com deficiência. Um dos grandes destaques dessa nova versão é a redução do preço final da versão de entrada com motorização 1.3 turbo, especificamente para o público PCD. Com essa redução de preço, algumas características e equipamentos foram removidos, mas não se preocupe, a garantia continua sendo de 5 anos, garantindo tranquilidade para quem está adquirindo o veículo. Agora, vamos dar uma olhada nos itens de série dessa versão. O Jeep Renegade vem equipado com ar-condicionado, 6 airbags, controles de tração e de estabilidade, um computador de bordo eficiente, faróis full LED, freio de estacionamento eletrônico e cruise control. No modelo 2025, algumas mudanças importantes foram feitas. O pacote ADAS, que inclui várias funções de assistência ao motorista, a câmera de ré e a central multimídia, foram removidos da versão padrão. Além disso, o Jeep Renegade 1.3 turbo chega às concessionárias sem algumas características adicionais, como as barras longitudinais no teto, o tampão do porta-malas e os tapetes. Quanto às opções de cores, o Jeep Renegade para 2025 está disponível em preto carbon, cinza granite e branco polar. Uma novidade interessante é o novo design das rodas de 17 polegadas, que agora conferem ao Renegade um visual ainda mais distinto em comparação com o modelo Renegade Altitude. O motor dessa versão, como o nome já sugere, é o 1.3 turbo T270. Ele entrega uma potência de 185 cv quando abastecido com etanol e também 180 cv com gasolina. O torque é sempre de 27 kg por metro. A transmissão automática é de 6 marchas, proporcionando uma condução suave e eficiente. Em termos de preço, a versão pública do Jeep Renegade é de R$ 115.990. No entanto, para o público PCD, que se beneficia de todas as isenções aplicáveis, o valor final é reduzido para R$ 99.720. Essa diferença de preço é uma ótima oportunidade para quem busca um SUV de qualidade com um excelente custo-benefício.